Eleva o calcinho da minha salvação Envolvendo o santo do nosso Senhor Que poderei te unir ao Senhor de Deus Por todo aquele que me fez sem meu favor Eleva o calcinho da minha salvação Envolvendo o santo do Senhor Eleva o calcinho da minha salvação Envolvendo o santo do Senhor É sentido a dor de paz pelo Senhor A morte de seus santos e seus amigos Envolvendo o santo do nosso santo do Senhor Que nasceu de nossa serva Envolvendo o santo do Senhor Envolvendo o santo do Senhor Envolvendo o santo do Senhor Eleva o calcinho da minha salvação Envolvendo o santo do Senhor Amém Amém